Oi, Marcela. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Você me ouve bem? Me vê bem? Ouço bem. Tudo ótimo. Maravilha. Queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje, falando um pouquinho sobre a sua criação, sobre o seu trabalho, um pouquinho também sobre você. Eu estava aqui introduzindo ao pessoal sobre como eu cheguei a conhecer o Esperando Leitor e em 2009 eu tinha um canal no YouTube chamado Arte Por Aí, eu e o Luciano Oliveira naquela época chegamos a te entrevistar nas escadarias da Lapa, conversar um pouco sobre você, sobre o Esperando, esse seu projeto, essa sua criação. E hoje a gente vai ter um tempinho mais, vai ter o prazer de saber um pouquinho mais de você sobre o Esperando e sobre você também. Então, muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite e eu queria começar perguntando quem é W.B. Lemos? Se apresenta para a gente. Antes de começar, então, eu respondo, eu queria, na verdade, eu sou só gratidão por novamente estarmos aqui conversando e você foi lembrando aí. Agora, antes de começar a te ouvir, eu estava vendo o seu gestual, a sua movimentação e fazendo a descrição de como foi isso. Eu ainda não estava conseguindo te ouvir, mas pelos seus movimentos eu fui relembrando a história. Então, para mim é uma alegria, um prazer falar sobre arte, sobre leitura, sobre palhaçaria e eu só tenho a agradecer por estarmos juntos aqui. É um prazer, meu. Agora, você começou... Ah, que bom, que bom. Então, é mútuo, né? Você começou com uma das perguntas, né? Quer dizer, é uma pergunta fundamental, né? Quando a gente é colocado, né? Quem somos nós? Quem sou eu? Ocorre que eu acho que eu aprendi com a palhaçaria, com essa persona, como você chamou, né? Com o palhaço, eu fui descobrindo um pouco mais sobre quem eu era. E é que uma das respostas dele, de esperando quando as pessoas perguntavam quem ele era, as pessoas queriam saber o que ele fazia, onde ele morava, qual era a profissão dele, como é que ele sobrevivia, como é que ele ganhava dinheiro, quais eram as atividades. Mas uma resposta me ocorreu, me ocorreu ao palhaço, que é, eu sou uma pessoa. Eu não sou aquilo que eu faço, eu não sou as minhas realizações, eu não sou o meu trabalho, o meu emprego, os meus títulos, né? E eu acho que isso acabou, eu acabei, isso se tornou meu mesmo. Surgiu com o palhaço e se tornou, e eu me apropriei disso. Então, acho que antes de dizer qualquer outra coisa, é fundamental a gente pensar sobre a dignidade humana, a dignidade da pessoa, que tem sido esquecida. Então, somos todas pessoas, somos, em alguma medida, de alguma forma, somos iguais. O ideal é que não existam diferenças, né? Diferenças de classe, tantas diferenças de gênero, diferenças sociais. Então, isso, eu sou uma pessoa, né? E eu aprendi isso porque eu ganhei de presente, alguém me mostrou uma letra do Belchior, né? Chamada Conheço o Meu Lugar, que fala justamente sobre isso, né? Mas, a partir disso, eu me tornei, eu sou uma pessoa que, e eu me tornei um leitor, um estudante, um pesquisador, um pesquisador muito ignorante mesmo, né? E isso me levou também a escrever, a me tornar um autor, um autor de poesia, de prosa também, de ficção, um ensaísta, alguém que transitou pela academia também. Eu sou um servidor público, no sentido mais amplo da palavra, e, na verdade, a expressão, pra mim, ela tem múltiplos sentidos porque eu sou um servidor público mesmo, trabalho para o Estado, eu sou um servidor público, literalmente. E, como artista também, como artista, como palhaço, eu me vejo como alguém que coloca em prática uma ideia que é a de arte pública. E, talvez, uma coisa que se aproxima de alguma definição, eu me percebo como um praticante da palavra, alguém que lida com a palavra, ou seja, um poeta. Legal. Um praticante da palavra, mais isso. Uma pessoa que se envolve com tudo isso. Interessante o que você falou, que, realmente, quando a pessoa pergunta, né, quem é você? A gente costuma se descrever ou se caracterizar pelo nosso ofício, né? Eu sou um dentista, eu sou um arquiteto, e a essência da pessoa, realmente, parece que ela é uma função, né? Parece que ela é um ofício, né? Mas, legal.